Música Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer aqui um macaco que é uma luminária certo? Lá para o desafio do grupo Artesão com Orgulho Muito obrigado meninas por me convidar também a fazer parte do grupo, então vamos lá vamos reciclar bastante vou usar garrafa pet, papel pedaço de cano PVC para as pernas não, o cano PVC vai para os braços aí esse pedaço de cabo de vassoura vai para para as pernas certo? Então na perna ela mede 50 centímetros certo? e no braço mede 47 centímetros certo? então vamos começar aqui com papel nós vamos desenvolver todos aqui até o macaco aliás essa base aqui fica em forma de um macaquinho gordinho aí eu vou encher isso aqui tudo de papel aí volto para mostrar para vocês como ficou certo? aí vamos deixar ele mais gordinho um só lá e é ah e e Se inscreva no canal. Vou passar o corpo pronto e as pernas, agora vamos prender aqui ó, prendi uma... Aí agora eu vou pegar os canos e vou levar o fogo e entortar essa parte daqui e a parte da mão, certo? Queimei aqui a pontinha e fui entortando, com cuidado, certo? Então essa parte aqui é a parte que vai segurar a lâmpada, que é a luminária e eu vou prender aqui. E essa outra eu vou deixar mais ou menos assim ó, certo? Aí eu vou precisar de ajuda agora e volto pra mostrar pra vocês como ficou. Ó pessoal, como ficou. Agora eu vou só preencher isso aqui tudo de papel novamente. Os dois braços, eu vou preencher de papel. Então, eu vou colocar aqui ó, eu vou colocar aqui ó. Olha pessoal, com o arame galvonizado vamos dar uma preenchida a mais, que é uma segura nossa, certo? Então vamos só levar o vento aqui, o braço todo. Vou rolar aqui ó, aí vem aqui por baixo e vai trazendo isso aqui. Olha pessoal, para fazer o rabo eu peguei dois pedaços desses de arame grosso e com mais um pedaço de arame galvonizado. Aí eu vou começar a juntar os dois, as duas partes aqui assim ó. Vou unir uma parte na outra. Olha pessoal, como ficou. Aqui vai ser a parte de trás. Que é o rabo. Aí eu vou envolver também com papel, certo? Para o vidro não ficar muito longo. Aí eu volto para mostrar a vocês como ficou para a gente montar aqui o rabo, certo? Vamos, understood. Vamos lá. 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 um círculo, aí vamos cortar. Então pessoal, eu peguei um pedaço de isopor menor, fiz um círculo, coloquei aqui para fazer o focinho e um pedaço de arango galvanizado, vou colocar aqui, fazer a orelha do lado e do outro, aí com essa fita, eu vou cobrir. E aqui um pedaço de pau, já tenho feito um buraco aqui, aí vamos aqui, deixar o tamanho do pescoço, vamos só envolver aqui, ó pessoal, eu cortei aqui esse formato aqui de um pé para colocar aqui, ó, no isopor também, então vamos olhar. Depois disso aqui cortado é só modelar, certo? E fique assim. Ó pessoal, ele já está tudo feito, ó. Certo? Aí eu cortei umas tiras assim, de tecido, envolvi em uma nata de cimento, aí coloquei uma de cimento e uma de areia peneirada, certo? Aí eu vou só envolvendo ele assim. Ó pessoal, já... Passei toda a tira com a nata de cimento, certo? no macaco todo, na peça toda. E agora vamos esperar por 24 horas a peça secar para a gente começar a modelar, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido do início já tudo. Pessoal, eu voltei aqui bem rapidinho só para mostrar a vocês que eu fiz aqui, ó, esse focinho, porque ficou muito pequeno o que eu tinha feito antes, certo? Então eu fiz aqui tipo de meia lua para colocar no rosto do macaco, ó, como ficou agora. Certo? Agora eu vou só envolver na nata de cimento e amanhã eu volto para a gente modelar, certo? Comecei aqui a encher. Fez essa massa aqui de um de cimento para molde a areia para a gente começar a modelar o nosso macaco. Vamos começar aqui pelas pernas, certo? E aí 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 Vamos lá. Olha pessoal, tem essas duas pedras aqui azuis, eu vou colocar cola aqui onde eu quero que fique os olhos e colar. E do outro lado também. Aí com a faca, faz o cabelinho dele vindo para trás. Pronto pessoal, isso aqui agora eu vou esperar secar, certo? Aí quando terminar de secar eu vou impermeabilizar com cimento peneirado, água e cola e já trago ele branco para a gente pintar. Isso aqui ó, eu coloquei esse saquinho aqui para segurar a lâmpada, certo? Só para dar um apoio aqui para fazer a mão, certo? Pessoal, eu voltei aqui bem rápido só para lembrar que tem que fazer essa parte aqui do pelinho aqui ó. Agora pronto pessoal, agora vamos só esperar secar. E é isso aqui. Ó pessoal, já pintei aqui o macaco todo de branco com essa tinta aqui para piso, para parede. E aproveitei também e fiz a tinta marrom chocolate e o marrom clarinho, certo? Usando esses pigmentos aqui ó, preto, marrom, laranja, vermelho e amarelo ocre, certo? Então vamos começar a pintar ó, com o marrom clarinho aqui o rosto. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo passo a passo.